Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, eu trago para vocês o passo a passo de um tapete oval luxo, super simples de fazer, e como o nome já diz, super luxuoso. Vou confeccionar o meu em barbante de número 6 e agulha de 3,5 mm. Pode ser feito em outras espessuras de barbante também. Se você não sabe qual agulha utilizar para sua espessura de barbante, dá uma passadinha lá no meu Instagram, que além de muitas receitas, dicas de crochê, você também encontra uma tabelinha de agulha para cada tipo de fio. Então, corre lá! É o Lu Crochê Artesã. Vou mostrar para vocês agora a foto do nosso tapete confeccionado, e ao final, eu venho para mostrar as especificações e a peça já pronta. Gostou do modelo? Quer também o passo a passo da passadeira? Comenta aqui no nosso vídeo. Vamos ao passo a passo! Eu inicio o meu trabalho com um cordão de 47 correntinhas. Vou manter o meu dedo aqui na correntinha de número 47, e vou fazer mais três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Laço. Aqui na minha correntinha de número 47, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Na mesma correntinha, o meu terceiro ponto alto. Na mesma correntinha, o quarto ponto alto. Na mesma correntinha, o quinto ponto alto. Então, eu fiz um cordão com 47 correntinhas, e na correntinha de número 47, eu fiz cinco pontos altos. Agora, eu vou laçar, e vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. Até lá no final do meu cordãozinho, aonde eu vou retornar com vocês, para mostrar como dar continuidade. Vou fazer apenas um ponto para cada ponto de base. Trabalhei um ponto alto para cada correntinha. E se nessa ponta eu tenho cinco pontos altos, aqui eu também tenho que ter. Então, aqui eu já tenho um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais quatro, totalizando cinco. Então, agora eu já tenho dois, três, quatro, e cinco pontos altos também nessa curvinha, para que as duas fiquem exatamente iguais, tá? E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha minha de base, voltando na minha peça, para concluir a minha carreira. Vou seguir caminhando, fazendo um ponto para cada ponto de base. Ao final, eu vou fechar lá com ponto baixíssimo, na minha terceira correntinha, que equivale a um ponto alto. E já retorno com vocês. Vou apenas fazendo um ponto para cada ponto. Eu finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Cortei o meu barbante para arrematar, e amarrei aqui o barbante branco. A segunda carreira eu vou fazer em branco, tá? Antes, eu estava trabalhando aqui com verde e água. Eu inicio aqui a minha carreira com três correntinhas. Eu estou sobre o primeiro ponto da curva. É aqueles cinco pontinhos juntos, tá? Aqui nesse primeiro pontinho da curva, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu já fiz aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo, no mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. No próximo ponto alto, que é o segundo pontinho da minha curva, eu vou fazer dois pontos altos também. Um, e dois. No próximo ponto, que é o terceiro ponto da minha curva, eu vou trabalhar nele. Dois pontos altos. Um, e dois. Uma correntinha, e mais dois pontos altos. Um, e dois. E agora, nos dois últimos pontos da minha curva, eu trabalho dois pontos para cada. Um, e dois. Um, e dois. Então, na minha curva, eu tinha cinco pontos. Eu fiz dois pontos no primeiro, dois pontos no segundo. No terceiro, eu fiz dois pontos, uma correntinha, e dois pontos. No quarto ponto, eu fiz dois pontos. E no quinto ponto, eu fiz dois pontos. Agora, eu vou começar a trabalhar a parte reta do meu tapete. E para isso, eu vou vir no primeiro ponto, e vou fazer um ponto, tirando apenas uma laçada. No segundo ponto, um ponto, tirando uma laçada. No terceiro ponto, um ponto, tirando uma laçada. Laço, laço, e tiro tudo. Eu fechei três pontos altos juntos, todos de uma única vez, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, e laço. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto, tirando uma laçada. Eu fiz três pontos altos, deixando uma laçada na corrente. Laço, e tiro tudo. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, tirando uma laçada. No seguinte, um ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto, tirando uma laçada. Laço, e tiro tudo. Uma, duas correntes. Vou fazer assim, até chegar aqui, onde estou chegando na minha curva, onde eu retorno com vocês. Por toda extensão da minha peça, trabalhei bloquinhos de três pontos altos fechados juntos, separados por duas correntinhas. Agora, eu estou aqui, onde eu tenho meus cinco pontinhos da curva. Trabalho no primeiro, dois pontos. Eu vou fazer igual eu já fiz lá do outro lado com vocês. No segundo, dois pontos. No terceiro, dois pontos. E agora, eu começo a trabalhar a parte reta do meu trabalho, como eu já fiz. Um ponto alto, tirando uma laçada. Um ponto alto, tirando uma laçada. O terceiro ponto alto, tirando uma laçada. Laço, e tiro tudo. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto, tirando uma laçada. O segundo ponto alto, tirando uma laçada. o terceiro ponto alto, tirando uma laçada, laço e tiro tudo. Concluo a carreira, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Eu vou cortar o barbante e vou voltar para o barbante verde água, tá? Já retorno com vocês. Voltei para iniciarmos a terceira carreira, amarrei o meu barbante no primeiro ponto da minha corvinha. E aqui eu vou trabalhar, então, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No segundo ponto da minha curva, eu vou trabalhar dois pontos altos. Eu vou fazer aqui um aumento. Um e dois pontos. Faço uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Eu estou fazendo bloquinhos de três pontos. Sempre faço um ponto no primeiro e dois no segundo. E separo por três correntes. Uma, duas e três. No próximo ponto, um ponto. No seguinte, dois pontos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No seguinte, dois pontos. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No seguinte, dois pontos. Terminei, assim, a minha parte curva. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos. Sempre separando por três correntinhas. Agora, eu faço três correntes. Uma, duas e três. Venho nesse meu primeiro espaço, depois dos pontos que eu fechei junto. E vou fazer três pontos altos. Dois e três. Então, fiz três pontos altos sobre as duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, eu vou fazer mais três pontos. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, três pontos. É assim que eu vou trabalhar toda a minha carreira. A parte curva, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos, separados por três correntinhas. Na curva, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui. Fecho na terceira correntinha e já retorno. Carreira finalizada. Vamos começar a quarta carreira. Pra iniciar a quarta carreira, eu vou vir com ponto baixíssimo aqui no meu segundo pontinho do grupinho de três pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto e uma correntinha. Ainda no mesmo espaço, mais um ponto alto e uma correntinha. Então, eu tenho aqui, no pontinho do meio, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloco. Venho no próximo grupinho de pontos, no ponto do meio, eu vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Tenho, então, dois grupinhos. Laço, laço, no próximo grupinho, eu vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Trabalhei aqui três grupinhos. Agora, eu vou trabalhar nesse espaço. E vou fazer a mesma sequência. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Laço, no próximo grupinho, no ponto do meio. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. No próximo grupinho, igual. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Já tenho aqui seis grupinhos. Vou fazer o sétimo aqui no último grupinho da carreira anterior, na minha parte curva. Um ponto alto, uma correntinha. 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 Dessa forma, ficou a minha curva. Agora, eu vou fazer. Lacei. No meu espaço de correntinhas, eu vou fazer um Vzinho. Composto de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo espaço, novamente, um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, toda a minha parte reta, em cada espaço de correntinhas, eu vou trabalhar um Vzinho. Sem correntinhas de separação, tá? E quando eu chego na curva, eu faço exatamente essa sequência que eu passei pra vocês. No ponto do meio, eu sempre vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E no espacinho do meio, após ter três bloquinhos, eu também vou fazer essa sequência. Fecho na terceira correntinha e já retorno. Vamos iniciar a carreira de número cinco. Inicio aqui, no primeiro ponto da minha curva, uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Fiz um V aqui no meu segundo ponto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Vou para o próximo grupinho de três pontos. No primeiro ponto, um ponto alto e uma correntinha. No ponto do meio do grupinho, eu vou fazer um V. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha. No último ponto do grupinho, um ponto alto e uma correntinha. Então, eu trabalho assim pra cada grupinho de três pontos. No primeiro, um ponto alto e uma correntinha. No segundo, eu faço um V, que é composto de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e no terceiro ponto, um ponto alto, uma correntinha. Volto pra mostrar a curva. Terminei a curva, fiz sempre a mesma sequência, já fiz aqui uma correntinha. E agora, eu tenho aqui os Vs da minha parte reta. Aonde eu vou repetir, dentro de cada V, um novo V. Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A curvinha eu vou trabalhar como eu acabei de mostrar pra vocês. A parte reta V sobre V, finalizo a carreira e retorno. Quinta carreira já concluída, vamos iniciar agora a carreira de número seis. Pra iniciar a carreira de número seis, eu começo aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No meu primeiro ponto da curvinha. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e uma correntinha. No quarto ponto, um ponto alto. Então, eu tinha quatro pontos. Agora, eu tenho cinco. Eu tenho um ponto alto no primeiro, um ponto alto e uma correntinha no segundo. No terceiro, eu tenho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E no quarto, eu tenho um ponto alto. Vou para o próximo grupinho de quatro pontos. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. No terceiro ponto, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto e uma correntinha. No quarto ponto, um ponto alto. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. No primeiro ponto do grupinho de quatro, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto e uma correntinha. No terceiro, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. No quarto ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazendo essa sequência por toda a minha curva. Grupinho de quatro pontos. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto e uma correntinha. No terceiro ponto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. No quarto ponto, um ponto alto. E quando eu chegar ali na minha parte reta, eu vou trabalhar apenas Vzinho sobre Vzinho, igual a carreira anterior. Vou dar a volta completa e já retorno. Vamos iniciar a carreira de número sete. As carreiras agora, a parte reta sempre são iguais, tá? Por isso, eu não estou fazendo com vocês. Agora, eu inicio aqui. Uma, duas, três correntinhas no meu primeiro ponto. No meu segundo ponto, um ponto alto. No meu terceiro ponto, um ponto alto. Vejam que aqui, ó, o próximo ponto é o segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, pra ir pra ele, eu faço uma correntinha. E sobre ele, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e uma correntinha. No próximo ponto, um ponto. 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 O ponto seguinte é ponto de aumento, viram? É o segundo ponto de aumento da carreira anterior. Pra eu trabalhar nele, eu faço uma correntinha, venho sobre ele e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. É exatamente a mesma forma que nós trabalhamos nas carreiras anteriores, tá? Então, eu vou sempre fazer o meu aumento sobre o segundo ponto de aumento da carreira anterior. E nos demais pontos, eu trabalho apenas um ponto alto. Vejam, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto e um ponto alto. O próximo ponto é o segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, eu faço uma correntinha. Sobre o ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E vou sempre trabalhando um ponto alto. É exatamente igual. Vocês podem olhar nas outras carreiras, nós trabalhamos exatamente da mesma forma, tá? Ó, cheguei de novo, onde eu tenho o segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, eu faço uma correntinha. E sobre o ponto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Essa é a minha sétima carreira. Eu vou fazer também dessa mesma forma. A oitava, a nona e a décima carreira. Então, eu retorno com vocês. Segui trabalhando da forma que eu passei pra vocês. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras confeccionadas, tá? E vou amarrar aqui o meu barbante. Eu vou fazer a carreira de número 11 em barbante branco. Essa carreira aqui já é a carreirinha que antecede o nosso bico. Pode ser feita também na mesma cor, tá? Eu amarrei aqui dentro de um Vzinho, somente pra mostrar pra vocês como eu trabalho. Pode amarrar em qualquer lugar da sua peça, tá bem? Aonde eu amarrei, eu já vou iniciar aqui com uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Sobre o meu ponto alto do Vzinho, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Então, essa carreira, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Eu trabalho um ponto sobre o ponto e um ponto sobre a correntinha. Isso, eu vou trabalhar assim, na parte reta e também na parte curva, tá? Quando eu chego na parte curva, eu faço um ponto sobre o ponto e um ponto eu faço sobre cada correntinha que eu tenha de espacinho lá na minha curvinha. Vou fazer, então, essa carreira inteirinha em pontos fechados. E retorno com vocês após finalizar a carreira na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou seguir aqui trabalhando apenas, então, ponto sobre ponto. Eu já retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de número 11, onde eu trabalhei apenas pontos altos. E agora, voltei aqui já com a cor verde água. Posso amarrar em qualquer local, tá? Então, eu inicio com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Tenho dois pontos. Duas correntinhas e ainda no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, eu fiz aqui, sobre o meu primeiro ponto, um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Pulo dois pontos de base e no terceiro, eu vou repetir o meu leque. Fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Laço, pulo dois pontos, no terceiro, um ponto alto. Pulo dois pontos, no terceiro, vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Terminei a carreira. Para ter a sequência certinha, aqui no último espaço, eu pulei três pontos ao invés de apenas dois, tá? Agora, pra começar a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo e venho dentro do meu espacinho, dentro do leque. Aonde eu vou fazer três correntinhas. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, eu fiz aqui leque sobre leque. Laço, no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu passo a agulha por detrás do ponto e puxo a minha laçada. Laço, dentro do leque, eu vou repetir um leque. Então, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Laço, faço ponto em relevo sobre o ponto alto. Se o trabalho de vocês começar a embabadar, ou repuxar, na verdade, tá? Que ele pode repuxar, não embabadar. Se ele repuxar, faça uma correntinha antes e depois do ponto alto, tá? Faça o leque, uma correntinha, o ponto em relevo. Uma correntinha e o leque. O meu não está repuxando, então, eu posso continuar trabalhando normalmente. Repuxou, faz, então, uma correntinha entre o leque e o ponto em relevo. Essa e as minhas próximas duas carreiras são iguais. Eu vou trabalhar o total de quatro carreiras em leque, tá? Estou fazendo a segunda, vou trabalhar mais duas. Então, eu volto com vocês. Terminei as quatro carreiras de leque e tenho, então, o nosso tapete finalizado. Ele ficou medindo 75 por 44. Ficou uma medida excelente, um tamanho muito bom. Esse modelo gostoso de trabalhar rapidinho, que flui super bem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!